Para finalizar Esse é o Carvalho Qual a sua opinião para um Brasil melhor? Seu bom fim Mas isso aí eu respondo com facilidade Você quer um Brasil molhar? Cada brasileiro tem que mudar Sua atitude Parar de condenar o governo Parar de dizer que o governo é corrupto De parar de dizer que o governo é ladrão Enfim Transferir responsabilidade Se hoje nós temos um governo que temos A culpa é do povo Se hoje nós estamos na situação que estamos A culpa é do povo Porque a hora que o povo Ele passar a ser sério Ele quiser fazer mudanças Todas essas mudanças acontecerão Agora o que não pode é você condenar os outros Quando você está fazendo sacanagem Isso tem que mudar Vou dar mais um exemplo Vamos lá no nosso Carnaval O nosso país está em crise Quantos milhões foi gastando no Carnaval Todo mundo quer fazer protesto Quanto realmente pessoas vão nas ruas fazer protesto Para mudar alguma coisa No Carnaval Milhões e milhões e milhões de pessoas na rua Pulando, sambando, bebendo as ruas Lotada, bloco atrás, bloco Por que esses blocos Nós não estamos indo Esses blocos todos Em frente aos nossos governos locais Mudando os nossos governadores Ladrões, corruptos, safados E o nosso governo federal Nem todos Mas os que cometem a corrupção Por que o nosso povo não exige que os deputados Façam leis sérias Porque o deputado está lá Para fazer a vontade do povo Não é para fazer lei daquilo que eles acham que é bom Eles não tem que determinar O que é bom para o povo O povo tem que dizer para eles O que é bom para o povo E uma das coisas que tem que acabar no Brasil Ladrão é ladrão Não tem que ter fórum privilegiado Tem que ser tratado como qualquer um outro Ladrão é ladrão Corrupto é corrupto Então vem com essa palhaçada E que dizer que as leis é igual para todos É a maior mentira Nós estamos vendo aí os mensalões da vida Os que não têm a proteção Por não ser senador e deputado Estão em cana Os deputados e senadores estão todos na rua Por causa do fórum privilegiado São julgados por juízes especiais Que isso não é justiça Eles são julgados por eles mesmos Exatamente Agora a culpa disso é nossa Não é deles Então o que nós queremos mudar Queremos A mudança começa em cada um de nós Não vamos dizer que os outros mudem Enquanto nós não mudemos Então vamos mudarmos nós mesmos Vamos mudar de posição Vamos combater a criminalidade Que hoje os nossos valores no Brasil Estão todo ele revertendo Hoje os policiais estão coagidos Cada vez mais Perdendo o respeito Por ser policial Agora uma outra coisa também Eu digo para você Aquele policial Que é bandido Que não cumpre a lei Tem que estar na cadeia também Tem que estar na cadeia Em outras palavras Querem mudança Ótimo A mudança começa em cada um de nós E é isso aí É simples Querem mudar o país Vamos mudar Agora ficar falando 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 Criticando E estar fazendo sacanagem Isso não vai mudar em nada